E aí galera, hoje eu vou trazer pra vocês um pedaço de uma série lá, né galera? Olha, não se esqueça também de deixar o like aqui, ó, e se inscrever no canal e ativar o sininho pra perder nenhum vídeo novo da gente, grava por trás da internet E hoje, vamos começar o vídeo Ai, eu quero muito um brinquedo, mas é que não sei Mas peraí, de quem é esse brinquedo? E aí, eu vou brincar Parinho, talvez não tire Ei, eita Fica aqui E lembrando pessoal, porque eu trouxe aqui, não tem nenhuma assim, né? Ei, esses brinquedos são meus? Hum, são meus? Então você pode me dar, não, porque não é pra comprar E você não vai querer Ó galera, tem um reflexo no espelho, uma pessoa quer Então, tchau Olha, se você quiser É mil e um trilhão de dólares Se você quiser, pode pagar Ai, não tem um trilhão Eu sou pobre Que pena que é um trilhão Hum Tá bom Então, tchau Galera, ele quer esse brinquedo aqui, ó Eu tô mal cheio de brinquedo Então, galera Eu vou dar uma passeio aqui, que é rápido Galera, eu fico aqui e já tô com o Zé Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de deixar o seu like Não se esqueçam de deixar o seu like Então, tchau Tchau